Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como está hoje, como morreu o cantor George Michael. Giorgios Kyriakos Panayoto, mais conhecido artisticamente como George Michael, foi um cantor inglês famoso nos anos 80. Ele nasceu no ano de 1963 na cidade de Londres, na Inglaterra. George Michael começou a sua carreira musical na dupla Wayne com o cantor Andrew Hiddley. A dupla é famosa pelas músicas Wake Me Up, Before You Go Go e Last Christmas, música popular na época de Natal. Mas foi em carreira solo que George Michael ficou mundialmente conhecido, se tornando um dos cantores mais famosos dos anos 80. Entre as suas músicas mais famosas estão Careless Whisper, One More Try, Freedom, entre várias outras músicas. Ele cantou no especial Bandaiji, de 1984, a música de Natal, Do They Know It's Christmas. Ganhou diversos prêmios ao longo de sua carreira musical, que durou até o ano de 2016, quando George Michael morreu aos 53 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. Ele morreu na cidade de Oxfordshire, na Inglaterra. Apesar do tempo passado, ele ainda segue sendo lembrado e escutado, principalmente quando o assunto é anos 80 e músicas antigas. E você o que acha? Comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever. Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima! Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.